Que não haja paz para os irmãos, que não vem vontade para os pobres, que não haja paz para os irmãos. Bora, gente, o cabelo quer trabalhar, se não deixar, pão vai comer. O cabelo quer trabalhar, se não deixar, pão vai comer. Meu nome é Maria, de Lourdes do Carmo, sou conhecida na rua como Maria dos Camelões, tenho 48 anos, trabalho na rua 28, vim para a rua em 96, sou mãe de 4 filhos. Eu sou a coordenadora do MUNCA, o movimento Maria dos Camelões, que nasce em 2003, após uma agressão que eu sofri da guarda municipal, após ter tido um filho, um parto cesariano, depois de 15 dias sofri uma agressão. E o movimento, ele nasce nesse momento. É um momento de indignação, é um momento de dor na minha vida. A gente cria um movimento para a gente dar resposta à prefeitura às agressões que todos os camelões estavam sofrendo no centro da cidade. Meu nome é Cristina, sou moradora da Nadeira dos Tabajaras, trabalho como ambulante aqui na rua como Camelô. Na verdade, eu trabalho com comida. Como a prefeitura não está deixando a gente trabalhar com os caminhos de lanche, eu tenho cuidado com a mercadoria do artesanato. Que eu mesma fabrico, ela é fabricada por mim. Entendeu? E desde a gestão do Eduardo Paes, a gente tem sofrido muita propulência com a guarda. Os fiscais vêm paisando, vêm com grosseria, na abordagem, na moda de tratar a gente. E a gente só quer, na verdade, a nossa legalização. É onde a gente está tentando, junto com o MUNCA, o movimento dos trabalhadores. Há uma negociação com a prefeitura, abrir um diálogo com a gente na prefeitura. Para a gente poder se legalizar. Ninguém quer ficar informado. A gente só quer o direito ao trabalho. É o direito de sustentar os frutas, gente. Meu nome é Lucas Zé Antunes. Lucas Zé Antunes Santos. Moro em Bangu, Vila Aliança. Aí hoje eu estou aqui com o meu empreendimento, minha pequena empresa, meu grande negócio. É uma parada que eu tenho um maior ciúme, é uma parada que me proporcionou várias vivências na rua. Ou ela é um palco grande para quem quiser poder trabalhar, trabalhar. Sendo que o problema é, se eu não trabalhar, ficar na comunidade, aonde eu moro, parado, sem fazer nada, eu vou me chamar de vagabundo. Talvez se eu entrar para o crime, vão me falar que aquela ali não é a melhor opção. Que emprego não tem, mas trabalho tem. Sendo que o problema é, quando eu vou trabalhar, eu tenho uma barreira na rua. Que é a guarda municipal. Porque devido, tipo, eu não ser legalizado, ou devido, às vezes, ser um evento aonde a prefeitura bota os guardas municipais na rua para trabalhar, tem que mostrar serviço. Entra, tipo, para poder pegar minhas mercadorias. Então é onde eu tenho que me defender. Ai, você é uma mancada, vai quebrar o celular do cara, mano. Qual é, mano? Que é isso, mano? Mó covardia, mano. Que é isso, mano? Que é isso? Mó covardia com o cara, mano. Mó covardia com o cara, mano. Caralho, mó covardia com o cara, mano. Sei que eu fico vulnerável. Os caras foram trocados de lugar. Eu nem sei quem são os caras, às vezes. Às vezes pode acontecer, amanhã pra depois, uma covardia comigo aí. Até hoje eu tô tentando saber quem matou Marielle, eu não sei. Aí vai saber eu, que não sou ninguém. Amanhã pra depois, como? Ah, sumiu, fulano, bá. E o que a gente critica muito no prefeito é que ao invés de ele chegar na cidade e vir conversar com as pessoas, chegar, fazer um censo, perguntar o que você tá fazendo aqui? Você quer voltar pra um trabalho formal se você tiver um trabalho formal? Tem muita gente que tá do nosso lado que se tiver um trabalho formal, ele volta pro trabalho formal. Tem outros não, tem outros que querem ficar na rua. E aí o prefeito não faz isso. Ele manda a guarda municipal, os fiscais, bater nos trabalhadores na rua. É impossível você ver uma pessoa trabalhando, tendo que apanhar da guarda. O prefeito fez promessas de campanha, nunca atendeu a gente. Tá faltando dois anos, né? Agora, daqui a pouco ele começa a fazer promessas de campanha de novo. Ele não me enganou, sabia que eu era essa pessoa. Mas, gente, tem uma relação com o secretário de ordem pública. A gente já teve vários aviões com ele. Só que as coisas não andam. É sempre um sabonete, sabe? É escorregadio. Então, assim, o Breno, que tá lá na secretária de ordem pública, ele tá ali pra enralar a gente o tempo todo. Mas eu não larguei meu trabalho formal, eu não saí da rua. Hoje eu não quero mais trabalhar com o camelô, eu vou pra rua hoje ser a camelô. Eu não quero trabalhar no meu trabalho formal, eu vou pra rua ser a camelô. Pessoas estão na rua porque estão com necessidades. Depois da pandemia, ficou pior ainda. Então, assim, eu queria pedir pra vocês, pra vocês olharem pela gente. Ali, tem pais e mães de famílias que todo dia saem de casa e precisam voltar pra casa. É desesperador você ver as pessoas passarem fome. As pessoas ligarem pra gente e falarem que não tem leis pra dar pros filhos. E quando a gente vem aqui com nossos filhos, assistente social vem falar, ah, não, a gente vai dar mais seus filhos porque você está expondo leis. Mas a gente expõe nossos filhos em casa porque a gente não tem comida pra dar pra eles. A gente tem reuniões, a gente sai de lá cheio de esperança. Eu não saio mais, mas nas primeiras reuniões a gente sai de lá cheio de esperança. Mas ele não faz o que ele promete, o que acontece na reunião. A reunião que a gente tem com ele é só promessas. Não sai de lá, nada que está ali sai do papel. Então, assim, a gente tem protocolo de reunião que a gente pediu pro prefeito. A gente tem vários projetos que a gente encaminhou pro prefeito Luís e nunca saiu do papel. Chega lá, a gente protocola, o protocolo fica ali, não é encaminhado pra lugar nenhum. Então, não tem respeito nenhum ao trabalhador informal. A gente está vendo a hora que acontece alguma coisa. Acho que a gente só vai mudar alguma coisa na rua quando um barba não está no camelô. Sabe? O que a gente está percebendo é isso, né? A hora que a gente tiver uma tragédia. Porque aí todo mundo vai lá e fala assim, poxa, morreu alguém. Aí alguém vai olhar pela gente. Porque acho que até isso acontecer, porque a gente está vendo. É espérito de pimenta, é mata-leão, tem a cacetada na cara. É muita porrada do caminhador urbano e a gente não tem um olhar, né? Pra esse trabalhador que precisa estar na rua, não assistindo pra casa. Eu já presenciei muita antropolésia, várias. Eu posso enumerar pra prefeitura, várias comprovadas. A gente filma, a gente guarda, a gente mostra o poder público. E toda eleição é a mesma coisa. Fala que vai olhar. Eu estou na fila pra uma licença desde 2009. Eu tenho protocolo de lanche, eu tenho protocolo de artesanato, eu tenho protocolo de roupa. Não é possível que de 2009 pra cá não tenha um lugar que pudesse me colocar. Eu vou pro artesanato porque é mais fácil pra eu correr. Antigamente o artesanato eles respeitavam, agora nem o artesanato eles respeitam. Eu não sou obrigada a ter uma carteirinha de artesanato, aí eu fazia o meu material. Aí eu tenho que trazer todo o meu material pra correr, pra correr deles. Porque eu tive que encostar um carrinho que eu paguei 4 mil reais, financiado. Porque eles tomam, eles quebram. A gente consegue recuperar o bem. Sendo que tem tudo com nota fiscal. Às vezes o meu dia pode estar ruim, minha filha pode estar precisando de leite. Eu tenho 3 filhos. Isso aqui é o que eu levo sustento dos meus filhos. Às vezes um pode estar ficando doente porque não está vendo o pai deles, porque o pai deles está tipo se redobrando na rua pra poder ter uma condição de vida melhor ou igual a de qualquer outra pessoa. Poder levar o filho dele no shopping. Poder levar o filho dele pra poder conhecer uma roda gigante no centro do Rio. Conhecer um lugar diferente, conhecer outras culturas. Tu acha que o Bacana gosta de ver o favelado com o dinheiro no bolso? Bacana me gasta também. Bater nos trabalhadores na rua. É impossível você ver uma pessoa trabalhando e ter que apanhar da guarda. Esses dias a gente viu uma matéria no jornal, um prefeito fomentando as lojas a voltar a abrir na cidade. Então o que ele diz? No centro. Então no jornal ele diz que ele vai pagar o aluguel das lojas pra nós voltar a abrir no centro. Por um período. E aí por que ele não pega os camelôs que trabalham na rua quem tem condições de trabalhar na loja e faz esse contraponto com a loja que ele vai pagar o aluguel? Você vai ter que colocar um trabalhador desse pra ser seu funcionário pra gente diminuir a quantidade de pessoas desempregadas na rua. Sabe? É só ter a vontade de fazer as coisas. Criar cooperativa de alimentação que bota vigilância sanitária pra fiscalizar pras pessoas pegar, tipo, a coxinha, o salgado dessa cooperativa. Sabe? Porque aí você cria uma rede de trabalho. E a gente quer trazer isso pra cá. A gente quer debater isso com o prefeito. A gente precisa ter fomentação pras pessoas. A gente não pode pegar o menino que tá ali na rua tentando vender sua maquiadoria. A gente não pode espancar alguém na rua pra daqui a pouco esse garoto ir pra comunidade e daqui a pouco a polícia subir lá e matar ele e falar Ah, não, eu matei porque ele era bandido. Né? Justificando a morte de uma pessoa, matou porque era bandido. Mas você não consegue dar uma oportunidade de vida pra esse garoto fazer a coisa certa. Então você tá querendo tirar daqui da rua e empurrar pro morro pra depois chegar lá e matar. Então é bem difícil ser pobre. É isso. Viver, né? Uma pobreza é bem difícil. E não há mais a paz para os Mashimais que não vem vontade para os pobres e não há mais a paz para os LIKEIMais por a gente Camão aquiobra trabalha se não deixa a pau vai comer Camão aquienta trabalha se não deixa a pau vai comer A CIDADE NO BRASIL